A geração mais atual, agora, talvez até o Mobilon... Você falou que não assiste televisão a... Não assisto. Não, assisto ele acaba às vezes. O YouTube é a televisão da geração atual, da galera molecada. Eles só assistem YouTube, cara, direto. Cara, eu arrisco dizer que o movimento que a gente viveu aí da geração do Mobilon de não assistir televisão ou da nossa de se afastar um pouco da televisão, a gente vai viver o inverso agora. A gente vai voltar a assistir televisão. A gente vai poder fazer tudo na televisão. Ali você tem lojas de aplicativos que você consegue alugar filme, ler revista, jogar. Então, essas possibilidades de interatividade da Smart TV, eu acho que ela vai ocasionar um movimento da gente se voltar para a televisão, porque a televisão não é mais só a televisão. Sim. Mas esse negócio de geração, eu tive um momento, cabeça explodiu uns anos atrás. A minha filha tinha uns dois anos. E eu fiz aquilo que todo pai fez ou vai fazer um dia. Ela estava lá enchendo o saco. Eu falei, tá bom, botei ela no meu colo, botei no computador YouTube, fui de vídeo do YouTube em vídeo do YouTube na tela grande do computador. E aí chegou uma hora que eu botei um vídeo que eu e ela fizemos. Inclusive com a webcam, fazendo careta na frente do computador. E ela ficou assim, sou eu, sou eu, sou eu. Ela mal falava e ela ficou, sou eu, sou eu. Ela se reconheceu ali na tela. E eu falei assim, cara, a gente é da geração que quando está a mulher do Jornal Nacional entrevistando, você aparece lá atrás assim, alguém te dá parabéns. Pô, cara, te vi no Jornal Nacional. A gente tem uma relação... Te dá parabéns, né, cara? Te dá parabéns. A gente fazia o podcast no Braincast em áudio, foi, sei lá, dois anos. O dia que a gente fez em vídeo, era a mesma coisa, era assim, quatro gordinhos na televisão. Eu recebi parabéns por isso. E eu falei assim, cara, a geração da minha filha vai ter um conceito até de celebridade diferente. Porque o Luciano Huck e ela convivem na mesma tela. A mesma? Na mesma tela. Então, assim, ela não... Eu acho, viajo aqui, que ela vai olhar para as celebridades daqui 15 anos e vai... Ah, sei lá, esse cara está na mesma tela que eu, ele está dividindo. Então, eu fico pensando como é que esse conceito de celebridade que o brasileiro é louco para celebrar. E hoje em dia você não tem aquela celebridade eterna, sabe? Esses caras que... Faustão, sacou? Que há mil anos a presença daquele programa. Hoje em dia você tem muito mais pessoas ou fatos ou acontecimentos que viralizam. Que aí todo mundo assiste, milhões de pessoas assistem e depois ele vira lenda na internet. A gente já lembra daquilo. Mas o conteúdo hoje é tão mais acessível e tão mais diversificado do que era na nossa época, que você tinha que assistir Clodovil, que a possibilidade é gigantesca, né? E essa TV, assim, essa TV conectada, né? Porque o que está proporcionando tudo isso é ela estar conectada na internet também, né? Sim. E até 2015 eles acreditam que todas as TVs nas casas já estarão conectadas na internet. Você acha que ela está proporcionando também uma mudança onde hoje cada um tem sua TV no seu quarto? Você acha que hoje faz com que a família se reúna mais na sala porque a TV está conectada? Você pode ter sua rede social ali? Você acha que a interação pode ser diferente também com a família do outro lado? Não só o conteúdo. Até uma coisa interessante, sei lá, na minha lembrança, eu lembro década de 90, tá? Todo mundo sentado no sofá, domingo, assistindo um programa na televisão. Família reunida consumindo o mesmo conteúdo. Anos 2000, pra mim, foi todo mundo se distanciando ali ou ficando ali, mas prestando atenção na tela aqui, no colo, na mão, sabe? No braço, na perna. E agora você tem condições de consumir o conteúdo que você consumia na telinha, na telona. Você tem condições de compartilhar o vídeo do YouTube que você só assistia aqui, na palma da mão ou no computador, de estar assistindo com a família ali na sala. Então é uma coisa que também pode ser um novo momento da televisão. É que o YouTube é uma coisa geralmente mais rápida, mais curta, né? Você não assiste um filme no YouTube. Mas é isso que você está falando de 2000, é exatamente o que acontece comigo também. Eu assisti muita TV, lógico, de moleque. Mas hoje em dia, que eu moro sozinho aqui em São Paulo, o meu negócio é consumir o que eu quero consumir. Eu chego em casa, eu quero assistir um filme. Então eu assisto sozinho. Então pode ser que seja o streaming, seja a nova locadora de VHS, que na época, quando eu era criança, juntava a família inteira. Muda o modelo, mas o objeto é o mesmo. A primeira coisa que morreu, vai no caminho, é esse negócio de ter hora marcada pra ver televisão. Pô, isso hoje em dia é uma parada inacreditável, né, cara? Pra ver qualquer coisa. O conteúdo você consome quando você quiser, né? Fora o jogo do Corinthians. É, tinha que ter estação Corinthians. Não, e aí por isso os canais de TV estão até investindo mais. Não, mas é engraçado porque eu estava conversando sobre isso no almoço e como certos canais de televisão, que têm uma bola como símbolo, não conseguem enxergar o potencial de internet e de rede social. Por exemplo, passa a novela. Nem todo mundo consegue ou quer assistir a novela naquela hora específica, sabe? E aí a pessoa às vezes assiste a novela duas horas depois, três horas depois e vai procurar na internet. Sem propaganda já. Não, mas olha o que acontece. Se esse canal de televisão disponibilizasse o conteúdo gratuitamente, mas com publicidade em high definition, ele teria uma audiência muito maior, cara. O que eles não fazem é em high definition, né? A nossa secretária lá, ela toda vez, a gente chega e ela está assistindo novela, cara. Mas no site da bola, você tem que pagar. Não, você tem que criar um usuário grátis, se não me engano. Não, mas aí você tem os trechos, não é? Os trechos, é isso aí. Mas aí você vai no YouTube e você tem tudo inteiro. Ah. Entendeu? Então ele poderia prover o conteúdo dele da melhor forma possível e monetizando pra ele. ele poderia, por exemplo, ter um canal no YouTube pra botar a novela depois que ela passasse na TV. E a pessoa pode consumir isso daí de tudo quanto é jeito, em tudo quanto é lugar. Exato, em qualquer lugar pra você estar em casa. Porque a gente está falando de televisão... Mas daí você perde o gancho do Vale a Pena Ver de Novo, né? Canal Viva, o Canal Viva aí. Vale a Pena Ver de Novo devia ser o nome do canal dessa TV no YouTube. Vale a Pena Ver de Novo. Fica a dica. Cara, mas olha, isso deve mudar. Porque se as televisões, as emissoras de televisão não olharem pra esse nicho, elas hoje estão muito confortáveis ainda numa audiência que é garantida, né? Mas o perfil dessa audiência está mudando. Hoje a molecada não assiste mais tanta televisão. Então, se elas não olharem, elas já estão olhando pra isso, elas vão perder também. A gente está falando só de TV, mas o consumo dessas mídias que sejam, elas acontecem em qualquer aplicativo. No smartphone, no tablet, sabe? E é legal porque cada vez mais esses aplicativos conversam com aparelho de TV, né? Então, hoje... Você está assistindo num tablet e você pode, tu, manda pra TV pra todo mundo ver, sabe? Não, é só você fazer um swipe assim, com a mão. Você está na venda da TV, você faz um swipe e você mostra, ah, olha aqui o vídeo que eu fiz com o meu filho no final de semana, sabe? Os seus pais estão lá assistindo os netinhos dele correndo de um lado pro outro. Isso é muito legal, sabe? A TV aprendendo a conversar com outros aparelhos, sabe? E aí ela passa realmente a ser o grande... A ter destaque em cima da lareira de novo, né? É isso aí, exatamente. Mas você tem isso aí e você tem o que a galera chama de segunda tela, que é uma experiência pessoal, individual, que eu estou vendo o jogo, por exemplo, em esporte isso rola já há bastante tempo, e eu estou com o telefone ou o tablet na mão, com o comentário em tempo real dos meus amigos, e aí só interessa os meus amigos e os amigos da minha mulher já são outros, e por aí vai, e aí você vai interagindo. E eu tenho um problema, tipo, no jogo do Corinthians da semana passada, eu não vi o gol do Corinthians, porque eu estava tweetando e zoando e falando besteira, e saiu o gol do Romarinho, aí eu só fui ver o replay, mas assim, a gente vai... Eu preciso aprender a usar isso, mas a segunda tela... E aí tem gente, tem canal americano de TV que faz o aplicativo de segunda tela do Grey's Anatomy, do jogo de futebol americano. É isso aí. Não, mas você pode até, inclusive, usar o teclado do seu aparelho, mas você está na frente da tela, e aí está passando aqui o jogo na sua esquerda, e na direita ele coloca uma barrinha... Uma timeline. Uma timeline correndo ali, a galera comentando, sabe? Mas aí eu acho que é uma experiência pessoal, tipo, minha mulher não quer ver o que o Azaghal tweetou, entendeu? Então, assim, eu acho que esse tipo de interação ainda é uma coisa pessoal, que você vai ter a segunda tela... E assim, para ajudar o conteúdo da televisão. E você tem essa outra coisa que você fala de ter mais conteúdo. Agora eu tenho, sei lá, quantas HDMI para ligar lá. Uma é para a TV a cabo, a outra é para o videogame, a outra é para o player de não sei o que lá, para o outro videogame, para o meu celular, enfim. Fora via Wi-Fi, então assim, você tem o conteúdo que você está interagindo ali na televisão, e você tem a segunda tela. Sabe o que é muito louco também das possibilidades? A televisão hoje, ela consegue, a televisão convencional, transmitir um jogo de futebol ao mesmo tempo. Não a Olimpíada de Londres, que vai ter agora. Ela consegue transmitir uma modalidade. A Smart TV, qualquer emissora de televisão, pode abrir 12 canais simultâneos, para transmitir 12 modalidades ao mesmo tempo, e você escolhe 3, 4, 5, ao mesmo tempo que você quer ver dividida na tua tela. Você escolhe o áudio de uma, e o resto você está ali tendo a imagem. Se você quer ver futebol, ou aquela coisa que ninguém vê lá, Bainton, Bainton, sei lá como falar aquilo, você vai assistir tudo, e hoje só é possível isso na internet. A televisão perde a audiência aí, num evento como a Olimpíada, em que as coisas, milhões de coisas acontecem ao mesmo tempo, e a Smart TV possibilita isso, né? Hoje em dia você substitui o Galvão pelo Twitter, né, cara? Mas que substituição é o tanto, né? Você quer a narração dos amigos ali, né? A diferença é que mandar cala a boca é muito mais fácil. Se dá um blog e acabou o problema, né, cara? É se dá para falar para a TV, né? Cala a boca, Galvão, e ela Twitter. Ou ela muda. Ela só corta o áudio dele. Desaparece a voz do Galvão. Mas eu acho que a Smart TV, ela está evoluindo para um ponto que, assim, todos os nossos devices estão chegando num ponto que todos fazem a mesma coisa, vamos dizer. Só que eles têm, assim, praticidades diferentes. Sim, sim. Então, um celular... Cada um tem a vantagem dele, né? Sim, no celular você já consegue fazer o que você faz no computador, no tablet também, assim, na parte de consumo de conteúdo, pelo menos a maior parte, né? Televisão é um tablet grande, né, hoje em dia. É um tablet grande. Não, eu tenho um amigo que chegou para mim e falou assim, puta, será que a TV do futuro vai ter touch? Eu falei, vai, porque você vai ter que levantar, que nem 1950, para mudar o canal, né? É isso aí. Ainda vai ter um aplicativo que faz... Cara, mas pode ser um recurso. Pode ser um recurso para, sei lá, uma apresentação no escritório de arquitetura, sei lá. Mas sabe o que eu acho que não funcionaria? Imagina tu ficar engordurando a tela da TV, sabe? A não ser que ela se alimentasse de gordura ou não, né? É energia sustentável, né? Legal mesmo, é ser o personagem e sair da televisão, né? Ah, esse cara. Mas não tem a tela touch, mas tem agora o sensor de movimento, né? Exato, isso é legal. É uma solução. Isso é legal para caramba. E falando em tecnologia, assim, a gente está falando bastante de mídia, né? De conteúdo, mas acho que é legal falar dessa parte do que a gente espera para... Tecnologicamente falando, né? Para daqui a um tempo. O que a TV vai fazendo na sua casa, né? Boa, boa. Eu... Hoje, você conectando os seus devices numa rede sem fio, você consegue fazer eles se comunicar e até um controlar o outro. Você usa, por exemplo, um iPhone para controlar um Apple TV, no caso, né? Sim. Outros aparelhos da Samsung, da Sony, fazem a mesma coisa. Então, você imagina você ter um dispositivo Wi-Fi nas suas tomadas, nos seus interruptores, na sua cortina com o motorzinho, e você ligar para a sua casa e mandar a sua TV, desligar a luz, fechar a cortina. Ligar a câmera em cima da TV, que a Smart TV da Samsung tem câmera, né? Sim. E liga a câmera para você ver a sala da sua casa, para você fazer uma conferência. Para a sua empregada, né? Fazer uma conferência. Não, mas eu acho que isso já... Liga para a cozinheira. Olha o feijão. Quero um bife hoje. Está pronto, está pronto. Está pronto, prepara o feijão, sabe? Acho legal que, assim, a TV, ela vai poder interagir com os demais aparelhos, sabe? E uma coisa bacana é que a televisão já está dentro da casa do brasileiro. Sim, exato. E não é você adicionar um gadget novo, é adicionar uma função nova num gadget que já está lá, que as pessoas vão obrigatoriamente colocar na sala. Putz, você me lembrou uma história, nada a ver que tem a velha piada das gerações, que nossos pais não sabiam programar o videocassete, a gente que tinha que programar o videocassete. Outro dia me ligou um cara lá no trabalho, e o meu aparelho é aquele da CTU lá, né? Eu botei até o Jack Bauer lá tocando. Aí o cara, ah, eu queria falar com o fulano, eu falei, ah, não é daqui, ele. Ah, você sabe o Ramal? Cara, eu não sei transferir Ramal do meu aparelho. Você pode ligar de novo para a recepção e ligar para ele, assim, eu já estou passando o controle remoto para a minha filha, para ela, de repente, esse sensor de mão eu vou me dar bem, porque já está assim. Caraca, o HDMI 3, o Home Theater, então, assim, eu também espero que seja isso, um facilitador, cara, é aqui, é o hub central, você vai fazer aqui, você já sabe interagir com isso. E ela vai se resolver, vai escolher o HDMI certo, ligar o subwoofer e o... e se não vira um processo de boot, né? Ah, me dá esse controle remoto, agora me dá esse, agora me dá aqui e tal. Mas você não acha, por exemplo, com a função de voz, pode se tornar mais humano? De ao invés de você colocar no HDMI 3, você pode chegar para a televisão e falar, eu quero ver DVD e ele já vai direto para o DVD ou para o Blu-ray ou para o Netflix da vida, ou para o sistema que for? Eu acredito, sem dúvida nenhuma, que a internet passa necessariamente por voz. A gente vai conversar com as coisas. cada vez mais. A televisão, isso já é possível, né? A gente está falando de coisas aqui, de futuro da televisão, mas a gente está falando de muita coisa que já existe. Tudo isso já existe. Daqui para frente, as coisas vão rolar muito rápido. Eu acho que comando de voz é sem dúvida nenhuma por onde a gente vai passar. Vai deixar de ser touch e vai passar a ser mais voz. E eu acho que a gente é que sente essa transição muito forte. As próximas gerações é extremamente natural. Enquanto hoje, sei lá, uma criança pequena vê uma tela, ela já quer passar o dedo, né? Porque é touch. Sei lá, a gente estava no escritório. E é uma revista, né? E fica fazendo para aumentar, né? Não aumenta a revista. E as empresas de tecnologia, muitas vezes, já tem a tecnologia para fazer a parada lá na frente, mas a gente tem que devagar. É um processo. Senão, o cara não vai chegar. Tanto de adaptação do público, quanto de produção do equipamento. Tem todo um sistema para poder fazer isso funcionar, né? A gente estava no escritório rodando lá um Netflix e deixou o Skype ligado em segundo plano, na televisão. Então, a gente estava lá e a gente recebeu uma chamada no Skype. Em vídeo. A gente achou aquilo sensacional, fazer uma videoconferência ali em Skype pela televisão. E é uma coisa super simples, né? É simples. Super simples. É natural. Pô, você está lá, você fez uma chamada, parou a programação, começou a chamada e a gente falou, nossa, olha que legal isso. Não, mas é natural, né? É a tendência. É porque muda a ideia, né? Parece que é tipo uma central de comunicação da casa ali, né? Sim. Não um programa que você abre para fazer ligação. É diferente. Aí o legal é que é assim, as coisas estão se unificando e aí o fabricante de computador fala assim, não, o computador é o centro da sua casa. Aí o fabricante de telefone fala, não, o telefone é o centro da sua casa. Aí o fabricante de televisão fala, então é legal para a gente, consumidor, que essa concorrência vai gerar mega inovações tecnológicas. Sim. E para a gente, quem vai sair ganhando, eu, consumidor, pouco importa se vai ser o telefone, o computador, eu quero que seja o melhor. Porque na verdade o que está acontecendo é o seguinte, nesse jogo todo, o que está acontecendo é a inserção de novos features, de novas funções para todos os seus gadgets. Não importa se é o seu smartphone, se é o seu tablet, se é o seu computador, se é a sua televisão, o seu leitor de Blu-ray. De preferência, todos conversando entre si. Mas eles estão se conversando. Então isso facilita bastante. É a questão de você chegar em casa e você, a sua casa, os gadgets da sua casa já reconhecem de você, ao momento que você entra na sua casa com o seu smartphone no bolso, ele já passa automaticamente todas as fotos que você tirou no dia para o seu computador. Aí não, aí é perigoso. Depende. Você configura se sim ou não, né? Eu, engraçado, porque eu bati foto com o meu celular, eu estava aqui em São Paulo e a gente passou naquela marcha das vadias, sabe? Eu olho só, bati várias fotos e aí ele entrou numa rede Wi-Fi e sincronizou. Daqui a pouco a minha esposa liga. Olha que fotos bonitas dessas mulheres de peitos de fora e na Avenida Paulista. Onde é que você está? Eu tive que explicar, cara. E a foto que eu tinha acabado de bater cinco minutos depois estava na minha casa. Em alta qualidade já na TV dela ali da sala, né? Full HD. Passando no papel de parede. Entrou no descanso de tela e começou a subir o peitinho. Como é que eu vou explicar para as crianças, né? Vocês acham que o mercado de publicidade está preparado para atender essa nova televisão, esse novo conceito de conteúdo para a televisão? Porque a questão é, agora nós que estamos desenvolvendo conteúdo para a internet, estamos dividindo a mesma tela que as grandes produtoras de conteúdo, os grandes canais de televisão. Em que momento a gente vai ter o mesmo espaço ou parte desse espaço nas agências que esses grandes canais vão ter? É engraçado porque existem esses estigmas de falar, por exemplo, nós que desenvolvemos conteúdo para a internet. Na verdade... Conteúdo do ponto. Exato. É divulgado na internet. É que nem a pessoa que tem um canal no YouTube e chama de TV. A gente ia chamar de Nerd TV antes de chamar de Nerd Channel. Não é TV. É um canal de distribuição. É que nem um programa de televisão chamar revista alguma coisa. Não faz sentido nenhum. Revista com movimento. Revista com movimento. É só conteúdo, sabe? Hoje é internet. Amanhã pode ser outra parada. Vai saber, sabe? Mas falando especialmente de publicidade, eu acho que as agências enxergam hoje muito o aplicativo como canal para interação com o consumidor. E a Smart TV permite muito mais que isso, né? Permite você vender um produto que está passando no canal de televisão a partir de um comando de voz ou a partir de um movimento. A gente não tem necessariamente nenhum merchan. Mas o cara está usando a camiseta e você pode pegar a camiseta. É isso que você está falando? Pode. Você vai poder fazer isso. Nos Estados Unidos já é possível. Nos Estados Unidos uma marca X fez um programa chamado Social Movie que só passava na Smart TV. E você podia, junto com seus amigos na sala, escolher o final que você queria assistir. É um você decide. É um você decide da era da Smart TV. Você escolhia o final que você podia assistir e no final do programa você podia comprar tudo que você viu no programa pela Smart TV. Uma marca, uma fabricante de computadores fez isso nos Estados Unidos em parceria com a Pereira Odel que é uma agência digital bacanuda que está olhando para digital como quase ninguém. E isso já é possível. Agora, o mercado global de publicidade como um todo, isso eu falo porque é minha especialidade cobrir, está correndo atrás ainda. É um movimento que está indo muito rápido. Até comunicação digital mesmo, publicidade digital na internet ainda está um pouco engatinhando no Brasil. A gente, quem cria conteúdo digital no Brasil tem uma sombra, um fantasma que é o tal do Um Super Bowl por Noite. A gente tem um canal de TV onde eu consigo falar com 100 milhões de pessoas numa noite. Há um custo que se você for dividir por 100 milhões é mais barato do que um clique no Google AdWords. até pela mecânica de compra de publicidade na agência é complicado. Então, assim, você pega um case americano, nossa, os caras falaram com 100 mil pessoas. O executivo da agência fala, cara, aí, eu falo com 100 milhões toda noite. Entendeu? então, e para piorar, no mundo digital você tem as redes Globo do digital, que é o Terra, o AllGlobo.com e o IG. Então, assim, a gente estava falando ali atrás, comprar banner, que é a coisa mais básica, feijão com arroz na internet. Ah, vou comprar um banner no Jovem Nerd? Não vou, bicho. Eu vou no UOL, vou no IG, vou e falo, me dá dois milhões de impressões aí e você espalha. Eu quero canal Jovem Viagem. Pau, o cara espalha. Então, assim, essa barreira de você ter que comprar muito específico, não tem nada a ver com conteúdo, não tem nada a ver com modelo, não tem nada a ver com distribuição, é assim, o jeito que a agência trabalha com mídia, o fato é que é um mídia tendo que atender 20 clientes, o cara precisa ganhar tempo. Então, ele vai comprar a maneira, o menor esforço possível para o maior resultado possível. Então, a complicação em cima disso é, e aí, ele pode, por exemplo, comprar anúncio no YouTube, que aí respinga para o criador de conteúdo e tal, mas enquanto o cara tiver que ir de canal em canal ou coisas tipo a FTPI do Jovem Nerd já, representa os 5, 10 blocos, não adianta, ele sempre vai perder, o cara tem que ter cobertura, frequência, no menor esforço possível. então, tem que ter um facilitador para o cara que compra a mídia, porque ele está ali, bicho, o dia inteiro, fazendo 20 campanhas ao mesmo tempo, programando o ano inteiro e tal, assim, muita gente fala, ah, é o BV, cara, o BV é menor das preocupações, assim, o cara tem que entregar o job no fim do dia, ah, ele vai performar no Jovem Nerd 10, 20% melhor do que botar banner no wall, ele vai comprar banner no wall, porque ele vai ter muito menos trabalho. Show de bola. Em relação à produção realmente de conteúdo, por exemplo, vocês enxeram que a TV, ela pode trazer mais números de acesso para vocês, sei lá, de repente desenvolver um aplicativo do Tecnoblog, onde o cara vai consumir ali, só clicando no botão, o interagir com o seu post, com o seu texto, você acha que, de repente, isso pode trazer mais números para vocês? Eu acredito que sim, com certeza, quanto mais fácil foi a utilização da mídia, melhor era, puta, quando começou lá, 10 anos atrás, sei lá, 6, 7 anos atrás, você tinha que arranjar um player, baixar, transferir, assinar como funcionava, assinar um vídeo. Caraca, cara, era um trabalho, o cara realmente tinha que fazer um movimento para poder assistir o negócio. Hoje, se você entrar no YouTube e, por exemplo, assinar o canal do Jovem Nerd, sempre que tiver um vídeo novo, você recebe e-mail você entra na sua TV, dá play e acabou, cara, está ali, sabe? Quanto mais fácil, mais acessível e maior quantidade de dispositivos você puder ver o outro conteúdo, com certeza, sabe? Eu não sei, conteúdo de texto, né? Para ler, é mais chato, sabe? E o texto é mais pessoal também, né? Sim, sim. Quando for audiovisual, o conteúdo de texto vai mais para tablets, smartphone, acredito, mas para audiovisual a TV com certeza vai ajudar muito, porque ela é isso, né? É você saber reconhecer os poderes do meio, então, sei lá no passado eu conversei com uma galera do UOL, falei, ah, como é que está na televisão do cara, foto, tipo foto do dia, bomba na televisão, porque, porra, você está vendo aquela foto bonita da Associated Press, da Reuters, lá na tua televisão, então, assim, não é ficar botando texto, né? Que nem você falou, o governo lança, e se for botar um fotão, vai ficar, pô, legal essa foto, essa foto. Então, você saber reconhecer que cada meio tem seu ponto forte, você lembra quando começou os DVDs, né? No começo, vinha material extra e aí vinha, sei lá, notas do diretor em texto, puta, é impossível ler como, né? Na TV de tubo. É, exato, sabe? Então, era você, tinha uma oportunidade de usar a tecnologia, mas você não sabia como, né? Não sabia como, hoje, você tem material muito maneiro em Blu-ray, e o que seja, né? Material extra. E vale a pena você ter um colecionador guardar, porque tem o extra ali do diretor falando. Eu prefiro que esteja tudo na nuvem, mas tudo bem. É. Inclusive o extra, né? Poderia ter, poderia alugar com o extra. É uma coisa que ainda não tá rolando, né? Não tá rolando, mas eu acredito que com a andada das coisas aí, vão começar a trazer o que o pessoal quer consumir, cara. Sim. Quem gera conteúdo tem um desafio de ser cada vez mais visual, né? Tanto em vídeo, quanto foto, infográfico, acho que é menos texto e mais imagem. Imagem que expressa o que você quer dizer. Para o bem e para o mal, o conteúdo tá indo para o lado visual. A palavra tá morrendo e a imagem tá ganhando. Uma curiosidade sobre esse lance de streaming e de ter novos dispositivos, novos canais, né? para você divulgar para você divulgar o seu conteúdo, que é o caso da TV, da Smart TV agora. Em 2007, Bill Gates falou que em cinco anos o consumo de conteúdo por meia mídia física ia morrer. E é exatamente disso que a gente tá falando agora, né? Fazem cinco anos e hoje, pelo menos a geração aqui, a geração, né? A gente... Eu tenho minha coleção de DVDs... A coleção, né? E eu deixo eles lá para olhar. Eu me sinto bem de passar pela sala e de ver todos eles bonitinhos ali em ordem alfabética. Mas eu tenho aquele DVD e eu tô assistindo ele on demand aqui na nuvem. Eu poderia levantar a minha bunda da cadeira, pegar, colocar no meu leitor e ia rodar a beleza. Não, cara, é assim... Eu sou traumatizado com DVD porque eu comprei muitos DVDs e a maioria não funciona mais. Toda vez que eu arrumo minha prateleira, que eu arrumo meu armário, eu me livro de mais uma leva de DVDs, me livro de mais uma leva de livros, sabe? Porque a gente tem cada vez menos espaço nas nossas casas, sabe? Com o conteúdo todo online, assim, ah, esse medo... Puta, e se sumir tudo, né? E se sumir o conteúdo? Puta, cara, se sumir o conteúdo, você vai ter que ter uma iguana gigante porque vai ser o fim do mundo, cara. Exatamente. A menor das suas preocupações. Exatamente. Tem uma espada, sabe? Não vai sumir. Até a questão do download vai ficando pra coisas específicas, de você baixar vídeo, de você baixar música. Hoje, você tem no iPhone aplicativos que fazem streaming de áudio. Exato. Você tem o Netflix na TV. Agora, tendo aplicativos na TV, a audiência vai ser maior, então já vai ter mais empresas interessadas, né? em fazer conteúdo via streaming. Então, a tendência é total. É muito prático você... Puta, eu quero ver um seriado. Eu acho um saco fazendo download. Download ilegal. Assim, tem que procurar legenda, tem que procurar arquivo. Eu acho chato mesmo. Sim. Eu prefiro muito mais dar um clique e começar a assistir o negócio na hora do que ter que deixar baixando, sabe? Assim, eu já fiz download. Mas aí a história, eu vi uma vez um cara falando disso, ele falando assim, o homem até os 30 anos, ele tem muito tempo e pouco dinheiro. Então, ele vai ter o trabalho que for para baixar a legenda, mas ele não vai pagar um dólar que seja para ver. É possível. Aos 30 anos, ele tem muito dinheiro e pouco tempo. Então, ele vai pagar para ter essa facilidade. Aí, quando eu fiz 30 anos, eu falei, bom, estou esperando o caminhão de dinheiro parar na minha porta agora. Pô, chegou a minha vez, cara. Eu acho que até quem não tem esse problema em baixar, ou até conteúdo mesmo legal baixado, com legenda e tal, o que é legal é que a Smart TV, ela tem essa conectividade e aceita qualquer tipo de formato. Exato. Isso é facilidade. Se você quer baixar, se você tem menos de 30 anos, parabéns. MKV, AVI, legenda SRT, tudo isso funciona, né, cara? Mas você paga uma assinatura, você não precisa baixar, né? Você vai comprar, por exemplo, falando em conteúdo digital, não especificamente vídeo. Você vai comprar um livro em e-book, às vezes você paga mais caro no livro e-book do que o livro em papel, na livraria. Eu acho que isso também é um movimento de desapego que está para rolar, sabe? Porque hoje em dia muita gente ainda está aqui, mas você pensa, pô, mas se eu quebrar esse CD, você perdeu, cara. Perdeu. Você gastou uma grande e perdeu. Lembra uma época que software vendia numa caixa? É? Aquela caixa era só para falar que você estava comprando alguma coisa. Só para você sentir. Hoje você clica ali e baixa. Mas nem se perder, tipo assim, eu tenho uma coleção de sei lá quantos DVDs. Nunca vi, sabe? Mais de uma vez, sabe? Se eu vi uma vez, pô, é exceção. Então assim, ah, eu tenho que ter essa coleção aqui. Tem mesmo? Será que você realmente tem? Não, é chato, gente. Tem que ficar lhebrando. Hoje em dia, eu entrei nessa onda do eu quero ver, eu vou lá e assisto. Eu não tenho a coleção de tudo. Eu guardei o que eu quero, o que eu preciso e depois disso, eu simplesmente faço. Olha, eu estou afim de fazer isso hoje. Estou afim de assistir. Sei lá, me deu vontade essa semana de assistir O Grande Ditador do Chaplin. O conteúdo que já está aberto, já está em domínio público, sabe há quantos anos. Eu fui lá, arrumei em menos de 20 minutos eu estava assistindo o conteúdo. Foi o tempo de eu botar alguma coisa no fogo ali para esquentar, sabe? E eu estava jantando assistindo o filme. Eu não preciso mais guardar tudo aquilo. Assim como a caixa de aplicativo, hoje em dia, eu não quero ter que guardar a caixa de nada. Eu não quero ter que ter serial em lugar nenhum. Está tudo ligado ao meu login e eu só vou apertar um botão e vou recuperar aquilo. Os apartamentos estão ficando cada vez menores, né? Antigamente você tinha o quarto da biblioteca, né? Agora não, cara. Desse tamanho. É isso aí. Acho que podemos já encerrar o bate-papo aí sobre o futuro da TV. Eu queria agradecer aqui a presença de vocês que vieram aí, cederam o seu tempo aqui para compartilhar ideias. Gente, muito obrigado. É um prazer enorme juntar essa galera para trocar essa ideia. Sim, eu agradeço também a Samsung que proporcionou essa oportunidade de receber, juntar essa galera aqui no palco para trocar essa ideia aqui com vocês. De qualquer maneira, a gente está aqui ainda hoje, amanhã, o dia inteiro também, aqui nos estandes da SmartVis, eu e Tato. Nós estamos aí à disposição de vocês para bater papo, para apresentar a TV, mexer, conversar com ela ali. Ah, o futuro da televisão quer continuar o papo? A gente vai estar aí hoje, amanhã, o dia inteiro. o futuro da televisão, 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 Obrigado.